A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas quando ela e Pix voltaram, o mundo tinha mudado Não, não, tá diferente Quando eu saí, não era assim Já sei, as coisas podem estar diferentes Mas todo mundo gosta de brincar Lulu então levou as crianças para brincar na floresta Tem uma forma de ficar muito mais legal Você ficaria muito mais divertido Assim E você Assim Mas os pais e as crianças não acharam brincadeira nada divertida Tá bom, tá bom Vou te assornar de volta Ah, vocês não são nada divertidos No então Decidiu que estava na hora de procurar novas alinhadas Pix Vamos lá no lugar onde tinha muito mais gente como nós Que não seria tão chato e sem graça Um mundo colorido e vibrante Que nos aceite Bem-vindo a Prêmio a Fátima E lá vamos nós E aí Essa Essa foi a Natália de New World League of Legends Uhul 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 Uhul